Baila comigo garota Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macetinho Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca do amor DJ Sony, parou game, patou Saca, 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 saca do amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macetinho Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Daca, 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 do amor DJ Sony parou o game pra tocar Daca, 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 do amor Soca com carinho, soca com amor Legenda Adriana Zanotto